Mais uma mulher morta na capital. Depois de negar a ter relações sexuais com homem, mulher é morta a facadas. Quem conta detalhes deste crime é a repórter Nathalia Bendonça. O crime aconteceu dentro dessa casa no Jardim Novo Mundo. Marlene da Silva Santos e Marcos Vinícius Meireles da Silva moravam na mesma casa, mas não tinham nenhum tipo de relacionamento amoroso. Na manhã de hoje, ele tentou ter relações sexuais com a mulher que se negou. Foi aí que ele esfaqueou Marlene com essa faca. Equipes do SAMU foram até o local, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Eles não tinham envolvimento amoroso, eles moravam na mesma residência cerca de um ano, tendo em vista que ele é irmão do proprietário da residência e ela é irmã da proprietária, que é esposa do proprietário. Marlene foi golpeada pelo menos cinco vezes no abdômen. O suspeito, que até então não tinha nenhuma passagem pela polícia, estava sob efeito de drogas no momento em que cometeu o crime. Eles não confidenciou que tinha cheirado cocaína. Isso, palavras dele.